Farinha de Amaranto Benefícios A farinha de amaranto é um produto obtido a partir da moagem dos grãos de amaranto, uma planta nativa da América Central e do Sul. Essa farinha possui diversos benefícios para a saúde devido ao seu perfil nutricional. 1. Rica em nutrientes A farinha de amaranto é uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade, fibras, vitaminas, como a vitamina A, vitamina B6 e vitamina C, e minerais, como cálcio, ferro, magnésio e zinco. 2. Fonte de proteína vegetal O amaranto é uma das poucas fontes vegetais de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais necessários para o funcionamento adequado do organismo. Isso faz com que seja uma ótima opção para vegetarianos, veganos e pessoas que desejam aumentar a ingestão de proteínas vegetais. 3. Auxilia na saúde óssea A farinha de amaranto é uma boa fonte de cálcio, mineral importante para a saúde dos ossos e dentes. Além disso, contém outros minerais essenciais, como magnésio e fósforo, que também desempenham um papel importante na manutenção da estrutura óssea. 4. Promove a saúde cardiovascular Estudos sugerem que o amaranto pode ter efeitos benéficos na saúde do coração, ajudando a reduzir os níveis de colesterol LDL, mau colesterol e triglicerídeos, além de melhorar a função do sistema circulatório. 5. Contribui para o controle do peso A farinha de amaranto é rica em fibras, o que ajuda a promover a saciedade e pode auxiliar na perda de peso, pois reduz o apetite e ajuda a regularizar o trânsito intestinal. 6. Propriedades antioxidantes O amaranto contém compostos antioxidantes, como a vitamina C e compostos fenólicos, que ajudam a combater os radicais livres no organismo, protegendo as células contra o estresse oxidativo e o envelhecimento precoce. É importante ressaltar que, embora a farinha de amaranto ofereça benefícios à saúde, ela não deve ser considerada um substituto para uma dieta equilibrada e variada. Sempre é recomendado consultar um profissional de saúde ou nutricionista antes de fazer alterações significativas em sua dieta. 7. 8. 9. 10. 12.